Este bairro de casas inacabadas no Alto da Glória, nos arredores da cidade da praia, pode estar fora dos principais roteiros turísticos de Cabo Verde, mas trata-se de um ponto de paragem obrigatório para os guineenses que vivem no país. É aqui que funciona a Associação Cultural Cabás de Terra, que nasceu com o objetivo de preservar a identidade de quem veio da Guiné-Bissau. Nós que viemos da Guiné conhecemos a cultura e vivenciamos a cultura. E para os nossos filhos que estão em Cabo Verde, não conhecem. Nunca foram à Guiné-Bissau e que não conhecem. Através dessa cultura, dessa Associação, é que ouviram falar da Guiné-Bissau, é que veem como dançam, é que ouçam como cantam. Então é exatamente o que é manter vivo essa cultura, é que não queremos perder de vista essa cultura. Os guineenses representam a maior comunidade estrangeira em Cabo Verde, mas ainda não têm casa própria. A Associação, cuja origem remonta a 2013, funciona em instalações improvisadas, mas tem vindo a crescer e sonha com uma sede própria. Até lá, o sonho comanda a vida, a identidade comanda os guineenses.